Olá, eu sou o Fernando Torquato e queria falar aqui nesse vídeo a respeito desse meu retorno ao mundo das noivas. Na realidade eu comecei minha carreira fazendo também algumas noivas e, enfim, acabei me desenvolvendo televisão, cinema, teatro, mas agora eu estou, enfim, plantando um novo produto, Torquato para noivas, onde eu vou poder usar toda essa minha experiência exatamente para dar mais brilho para um dia tão importante. Eu acredito que toda mulher tem sua melhor versão e quando você tem um olhar mais apurado para poder identificar não só, enfim, esse visual que tem que remeter a romantismo, mas também uma imagem que crie força mesmo para toda cena que é um casamento. Todos os detalhes são muito cuidados, então a maquiagem é um ponto que tem que estar, e a beleza, de modo geral, tem que estar muito bem definida para poder não só imprimir bem no dia do casamento, mas também no registro de filmes e fotos. Então é isso que eu quero oferecer para essa nova noiva, essa noiva moderna que está muito mais interada de todos os processos que têm a ver com o seu casamento. é entregar uma imagem contemporânea, que tenha romantismo, que ao mesmo tempo dê leveza para o rosto, mas destaque para tudo que for necessário. Então é isso aí. Eu estou me sentindo bem-vindo a ser uma das noivas. Valeu, gente!